Venham, são muito bem-vindos nesse passeio aqui, é só chegar, a Big Band continua animando, é só chegar, ó, mas eu achava que vocês tinham que vim a nado, de barquinho é muito fácil, tem que, ó, atravessar a reprelação, tem que, ó, atravessar a reprelação, tem que, ó, atravessar a reprelação, opa! Calma, tá tudo certo, a gente pegou só uma, tem que vim a nado, toca aí, toca aí, toca aí, vocês vão voltar, toca aí, vamos lá, enquanto eles tão vindo pra cá, tá vendo, eu falei que eles tinham que vim a nado, eu acho que eles acabaram levando essa brincadeira a sério, mas já tá tudo certo, eles já tão vindo aqui pra margem da represa, eles tão vindo pra cá, onde eu deixei guardado o bolo pra eles.